Fia, calma Vixe, mano Relaxa, calma Você não pode mais desespero não Está tranquilo Para, a história da minha vida Sobe pra cima, sobe pra cima Eu não acredito, se você morreu, eu também morro Quer saber, eu também vou morrer Pode me casar, ela morreu Então eu também me mato, vai, me mata Can't find her Some one, two My eyes are all right My eyes are all right